E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Mais uma encomendinha aí da Shopee, na verdade são duas encomendas. São itens decorativos, beleza? A Bianca vai abrir aí pra vocês. Produto bem embalado, com plástico bolha, que é um item de certa forma frágil. Veio bem embrulhado, pessoal, numa caixinha. Item. Olha aí, veio embalado bem ali dentro. Muito bem embalado o produto, como vocês podem ver. E olha que item aí bonito, decorativo. Deixa eu pegar aqui, B, pra mostrar aqui mais detalhes. Pessoal, é uma flor de lótus. É um item decorativo. Aqui na minha região, isso aqui, pessoal, não é menos que 100 reais. Paguei aí, eu acho que em torno de 50 reais na Shopee. Ou seja, é metade do preço, né? E é bem bonito. Aqui no vídeo não dá pra ter uma noção real do produto. Conforme bate aí a luz contra o vidro da flor de lótus aqui, ele fica umas cores aí mais brilhantes, uma cor diferente, sabe? Fica mais colorido, vamos dizer assim. Então, fica muito bonito. E é isso daí. Agora eu vou abrir a próxima encomenda. Mas é muito bonito, pessoal. Pra vocês aí que querem colocar aí, as mulheres que gostam muito disso, né? Essa parte de decoração pra casa, vale a pena, recomendo. E aqui, pessoal, a segunda encomenda. Pode abrir, Bianca. Pessoal, bem embalado também, ó. Bastante plástico bolha. Isso aqui são, se eu não me engano, duas palavras. Veio um panfletinho ali, ó. Da loja. Vou mostrar pra vocês. De repente, interesse a vocês. Vocês podem procurar aí na Shopee, beleza? Por essa loja. Primeira palavra, Jesus. Um tom dourado aí, combinando com aqueles passarinhos, né? Aqueles pombinhos que eu mostrei pra vocês. Num vídeo aqui do canal. É um item decorativo, muito bonito. Também um preço interessante, pessoal. Bem mais em conta do que aqui na minha região. Papel bolha, pai. Eu gosto de comer pra casa. Veio bem embalado. Assim como a minha esposa disse. O pessoal adora apertar, né? O plástico bolha. Olha que lindo, pessoal. A palavra amor. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Olha que bonito, pessoal. Amor e a palavra Jesus. Amor aqui em letras maiúsculas, né? E Jesus com as letras menores, né? Letras minúsculas. Só a primeira letra é maiúscula. Muito bonito, pessoal. Recomendo de verdade. Um ótimo preço. E é um item aí, né? Pro pessoal... Pra as pessoas decorarem a casa. Fica muito bonito. Beleza? É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Curta, compartilhe. Ative o sininho pra receber as notificações do canal. Se inscreva no canal. Abraços. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.